Obrigado Senhor, o dia passou e chegou a noite, só quero te pedir que o Senhor cuide do sono do teu povo Dê a eles o sono reparador, esconda-os a sombra das tuas asas, favoreçam-os essa noite em tudo o que eles precisam Abraça os que estão carentes, sozinhos, que não tenham uma companhia nessa hora para estar do lado deles Pai Mas que tu possa fazer coisas grandes, eu abençoo o teu povo em nome de Jesus, amém Amém